Lube 17, fábrica de Madelot Paras, paras, posição do sexo Ela gosta que maceta Ritmo, penetração TJ penetra dentro da gerela Tom, 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 tom Cê tá no pão, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no trepa-trepa O que ela for doidona Depois que ela bebe transa Depois que ela fuma Só daquela pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no trepa-trepa Canho no pós, cê tá no trepa-trepa E aí tchujota, e aí tchujota E aí tchujota, e aí se insere a piranha Melhor brabo pra caralho Paras, paras posição do sexo Ela gosta que maceta Ritmo, penetração Tchujota penetra dentro da jeréca Solta, solta que a putaria Você tá no caninho no posso 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 O que ela foi doidona Depois que ela bebe, transa Depois que ela fuma Solta aquela puta Tenta no post, tenta no post E aí DJ Tchujota E aí Tchujota E aí Cicene a piranha Menor brabo pra caralho